MÚSICA 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 Rodeio em Toro! Rodeio! Música Apenas as pernas. Daniel José Mirone é um turno pesado, um turno ligeiro. Bateu uma roda pra direita. Nossa senhora. Agora o fervendo José Alves é de Mojivaçu. Animal Brinquedo, Nossa senhora do Juleiro. Meu menino rodam oi. Cadê o povo? Vai com ele. Aplande o menino. Queimaçora. Vai para o badeiro que viagem. É o Romildo Monteiro, Félix. É o de Deodápolis, animal chão, que duplo pra ele. É do Ivandé Caído para o Mirela só. Queima para um lado, queima para o outro. Vai para o seu. Eu vou nao, topa tudo, segundo marcha preta. Chega o coquinha. Apenas no Paraná, animal. Cabalé para ele. É daquele lado, Nossa senhora. Cadê o povo? O menino foi lá. Pegou o braço. É de opinião, menino. Vai para o seu. Ele sempre animal, pecador. Acredita. O jogador… É do que? 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 Basta! É do que? Aprender. O que é do céu? Fica com ele lá em cima, sensacional! Aplaudem menino, animal que virou o mundo do Flávio Nogueira! Nossa Senhora! Cadê o grito do povo? Abril a bandeira, mandou a ponte, a menina adorace, 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 o chapa do sul, animal que arca, a pesada pra ele, aplaude ele, sensacional! É o papai do Flávio Nogueira! Vira a plagem, vira a plagem, morando, Brilm Brilm ali Ricardo Batelou, aquiỏobiso é Bril B behavioural de novo, Aplaudou, Camaçu do Flávio Nogueira, o Flávio competiu com ele, aqui queira ele, era um g 2002, O primeiro para a voz ali de Campo Grande, Vambora Mato Grosso. O primeiro para a voz ali de Campo Grande, Vambora Mato Grosso. O primeiro para a voz ali de Campo Grande, Vambora Mato Grosso. O primeiro para a voz ali de Campo Grande, Vambora Mato Grosso. O primeiro para a voz ali de Campo Grande, Vambora Mato Grosso. O primeiro para a voz ali de Campo Grande, Vambora Mato Grosso. O primeiro para a voz ali de Campo Grande, Vambora Mato Grosso. O primeiro para a voz ali de Campo Grande, Vambora Mato Grosso. O primeiro para a voz ali de Campo Grande, Vambora Mato Grosso. O primeiro para a voz ali de Campo Grande, Vambora Mato Grosso. O primeiro para a voz ali de Campo Grande, Vambora Mato Grosso. Eu não dou o cara um nisso, eu não vou para ser campeão! Eu sou um amigo de patrocininhos!